Olá, crianças! Tudo bem com vocês aí? Hoje a tia veio trazer aqui uma atividade para vocês de psicomotricidade. Então, é uma atividade que a gente vai estar fazendo e é bem simples, bem fácil de a gente estar fazendo em casa. Para isso, nós vamos precisar de alguns materiais. Então, vocês vão pedir ajuda para a mamãe ou para o papai ou para quem estiver com vocês, cuidando de vocês, tá bom? Nós vamos precisar de tampinhas de garrafa pet, essas tampinhas assim, tá? Também nós vamos precisar de uma tigela com água, tá? E também a tia está usando diferentes tamanhos de colheres. Essa é uma escumadeira, pode ser uma peneira. Se vocês têm peneira em casa, pode ser uma peneira. E eu estou usando outras colheres de vários tamanhos. Uma bem grande, uma média, tá? E uma pequena também. Porque assim a gente vai testando as nossas dificuldades na hora de fazer essa atividade, que a tia já vai mostrar como é. Então, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos colocar as tampinhas aqui na nossa água, tá? Olha, que cor é essa aqui? É cor vermelha, né? E essa outra aqui? É cor verde. Vamos colocar mais tampinhas? E esta? Esta é uma azul, olha só, uma cor azul. Uma branca também. Viram só quantas cores a gente tem aqui? Tem azul também, azul marinho, né? Olha só. Nós vamos colocar nossas tampinhas aqui dentro da nossa tigela com água, tá? Que ela é leve, essas tampinhas são bem leves. Elas não são pesadas. Então, elas vão ficar flutuando por serem leves, tá? E o que a gente vai fazer com essas tampinhas? Então, a tia vai mostrar para vocês agora. Eu vou pegar essa escumadeira, que ela é a maior que as outras aqui, tá? Então, eu vou pegar ela e vou tentar tirar as tampinhas daqui de dentro. Vamos ver se a tia consegue e vocês vão tentar aí em casa, tá? Vamos lá? Olha só, nós vamos fazer uma pescaria. Olha, eu peguei... Vamos contar quantas que a tia pegou? Um, dois, três. A tia pegou três tampinhas, veja só. É porque ela é grande, então a gente tem mais facilidade, né? De pegar mais tampinhas quando a colher é maior, né? Então, a tia tentou com essa e foi fácil. Eu consegui, vocês vão tentando aí em casa. Agora, a tia vai pegar com uma colher um pouco menor. Vamos ver se a tia consegue. Vamos ver quantas tampinhas a tia vai pegar com essa colher aqui. Vamos lá? Olha, a tia pegou três também. Olha, uma, duas, três. A tia pegou azul, verde e vermelha. Veja só. Então, eu peguei mais três tampinhas, tá? Agora, a tia vai tentar pegar com uma colher um pouco menor. Tá? Olha só, a tia vai tentar com esta aqui. Vamos ver quantas tampinhas a tia vai pegar com esta aqui. Vamos lá? Olha, agora a gente já tem mais dificuldade. Já não é tão fácil, porque ela é menor, né? Olha, quase que a tia não pegou. Quase que ela caiu, veja só. E peguei quantas que a tia pegou? Peguei uma só, uma azul marinha, viu? Só uma. Já não é tão fácil, né? Quando a colher é menor. Vamos tentar com outra colherinha? Agora a tia vai tentar com uma bem pequenininha. Vamos ver se a tia consegue pegar com essa. Ó, já não é tão fácil, porque ela desliza. Ó, olha só. Ainda mais que ela... Ó, consegui! Ó, a tia conseguiu pegar. Tia pegou? Quantas que a tia pegou? Uma, na cor verde. Então, a tia tentou pegar com vários tamanhos de colheres, tá? E vocês podem estar fazendo essa atividade em casa com peneira. Podem também estar tentando uma colher grande, uma média, uma pequena. Vão tentando pegar as tampinhas, né? Então, a gente vai exercitando a lateralidade, a coordenação motora, o equilíbrio, o raciocínio, né? Através dessa atividade aqui, tá bom? Então, espero que vocês estejam fazendo essa atividade de psicomotricidade aí em casa. Peço ajuda pra mamãe, pro papai, pra eles estarem ajudando. E vai ser bem gostoso, porque é com água. Nós adoramos água, não é mesmo? Vamos fazer a atividade, então? Depois vocês mandam uma fotinha pra tia ver, tá bom? Beijo!